Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale Mas primeiro, né, como hoje é segunda-feira, eu já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí Lembrando que amanhã na terça não vai ter uma atualização massiva, já teve semana passada Mas é previsto que amanhã cheguem algumas coisas aí pro evento de Halloween Por exemplo, a volta do avião, tá? De acordo com vazamentos, o avião, né, está planejado para voltar amanhã O que o avião tem a ver com o Halloween? Absolutamente nada, né, mas pelo jeito ele vai voltar Talvez, né, com um design um pouco diferente, uma textura de Halloween, não sei muito bem Mas enfim, né, fique ligado, se você curte o avião, ele pelo jeito vai estar voltando A mesma coisa também com a vassoura de bruxa, só que essa aqui não está, né, planejada pra voltar amanhã Só que ela foi atualizada nos arquivos, né, semana passada ainda Ela não voltou no início do evento, então muita gente está apontando a expectativa Que ela pode estar voltando amanhã também Eu, particularmente, eu gosto muito da vassoura de bruxa, né, voltando aí pro evento Porque eu acho o item bem legal, bem divertido Desde quando foi lançado, né, todo mundo gostou, pelo que eu notei E a Epic Games não trouxe de volta esse ano, pelo menos não semana passada Talvez amanhã, né, eles tragam a vassoura de volta, né, mas como eu disse Só o avião mesmo está planejado, né, de fato Para estar voltando amanhã pro jogo E olhem só, mano, outra parada importante, né, com relação à atualização, né, e tudo mais É uma teoria que está circulando aí na comunidade sobre a volta do climbo, tá Eu já comentei algumas teorias, né, sobre a volta do climbo aqui no canal Há um tempo atrás, inclusive, né, ele acabou nunca voltando de fato Mas o que a galera está falando agora é sobre o líquido cromo A gente sabe, né, que o líquido cromo está se espalhando pela ilha Desde o início aí da temporada E esse líquido, ele tem uma espécie aí de cura, tá ligado Porque quando a gente usa o líquido cromo, por exemplo, a gente fica cromado A gente recupera a nossa vida, né, e tudo mais Então é como se ele regenerasse vida, né, tivesse cura ali dentro da substância, vou dizer assim Então o que muita gente está comentando É que quando o líquido cromo se espalhar cada vez mais pelo mapa Chegar onde tem, tipo, os ossos do climbo, por exemplo O climbo pode estar voltando pro jogo Então a teoria seria basicamente essa, né Que o líquido cromo iria passar em cima ali, né, chegar em algum momento ali no esqueleto do climbo E através dos seus poderes curativos iria trazer ele de volta à vida Né, alguma coisa assim Na minha opinião isso não faz tanto sentido Tipo assim, né, eu acho que realmente o climbo vai voltar em algum momento Eu acho não, tenho certeza Afinal, né, a Epic Games trouxe de volta depois de um tempo o Velociraptor Que é um animal aí que muita gente odiava Né, então o climbo, que é muito pelo contrário, muita gente gostava Tenho certeza, né, que em algum momento vai voltar E eu acho que realmente ele pode voltar, né Tipo, meio que com essa imersão na história do jogo A Epic Games colocando uma relação, né, do climbo com a história, né Assim como seria essa teoria aqui, né, pra trazer ele de volta Mas eu acho, né, que esse caso aqui do líquido cromo não vai acontecer Porque como eu falei, o líquido cromo ele tem poderes curativos Só que não são poderes que vai trazer alguma coisa de volta à vida, tá ligado Alguma coisa que tá morta ali e trazer de volta Afinal, né, a mesma coisa com o kit médico, né Aquele spray lá de cura também Eles poderão trazer o climbo de volta à vida desse jeito, tá ligado O que não faria o menor sentido E outra coisa também, né, um detalhe importante É que ao que tudo indica, até o final da temporada Boa parte do mapa vai estar coberta pelo líquido cromo Ou seja, provavelmente ele vai passar em cima também do esqueleto ali do monstro catos Então se essa teoria estiver correta Além do líquido, né, trazer de volta o climbo à vida Iria ter que trazer de volta também o monstro catos à vida, né Porque se vai trazer um, também tem que trazer outro, né Então não faria o menor sentido E por isso eu acho que essa teoria realmente não vai acontecer Porque trazer os dois ali de volta, assim, do nada Ia ser um negócio muito, assim, de repente, né Porque eu acho que não vai ser o caso mesmo Mas enfim, né, talvez algum dia o climbo volte E eu realmente acho que isso talvez não vai demorar muito Mas eu acho que não vai ser agora, tá ligado De qualquer forma, né, comentei essa teoria Também, né, sua opinião, na verdade, a respeito dessa teoria Se você acha que faz sentido ou não Mudando agora de assunto, eu quero falar a respeito da loja Porque ontem à noite, né, voltou a tão sonhada A tão requisitada pela galera ceifadora, né Uma picareta clássica aí do Halloween A primeira picareta de Halloween lançada no jogo Ela custa 200 bucks Então você já pode estar comprando na sua conta Muita gente tá me pedindo quando que ela vai voltar Quando que vai voltar Eu falei, né, que em algum momento ia estar voltando, né Voltou ontem Então se você quiser comprar ela também, né Como qualquer outro item na loja Apoiando aqui o canal Eu ia ficar muito grato mesmo se você utilizasse a tag Vagabito na loja, né Inclusive, aproveitando aqui esse assunto da picareta Eu tenho ela na minha conta já faz um bom tempo Foi uma das primeiras picaretas que eu comprei aí E se você tá na dúvida se vale ou não a pena comprar a ceifadora Vale muito a pena, tá Tô dando aqui o meu veredito É uma picareta sensacional O som dela também é muito da hora O visual muito bonito Vale a pena Você não vai se arrepender em comprar Aí essa foice magnífica E uma parada importante também com relação à loja É sobre um teaser que foi vazado há um bom tempo atrás Que pelo jeito, né Essa parceria aí do teaser Foi cancelada pela Epic Que eu tô mostrando aí na tela pra vocês Se eu não me engano, bem no início do ano, né Foi vazado algumas imagens De algumas skins de monstros Que iriam estar chegando no jogo E olhem só No ano passado Foi lançada a skin da noiva de Frankenstein Que é essa skin aí do lado esquerdo, tá ligado? Que faz parte ali do conjunto, né Monstros da Universal E tipo assim Essa skin da noiva do Frankenstein É uma personagem, né De uma minissérie da Universal Chamada We Will Be Monsters E essa parceria que foi vazada, né Esse teaser aí Também mostra personagens dessa minissérie da Universal Ou seja, né A skin da noiva de Frankenstein Foi lançada antes E outras personagens iriam estar chegando Só que pelo jeito, né Foi totalmente descartado Afinal, as skins ontem desse conjunto Voltaram na loja E nenhuma nova skin dessa minissérie Acabou sendo lançada, né Skins que apareceram, no caso Nesse teaser aí Vazado no início do ano Então o que muita gente tá comentando É que essa parceria, né Tipo, o resto desses personagens, no caso Acabaram sendo totalmente descartados Pela Epic Games, né Não sabemos o motivo Acho que nunca vamos saber Porque a parceria não foi oficialmente anunciada Tinha sido vazado na época Enfim, né Só esclarecendo aqui, né Talvez muita gente Tava na expectativa Dessas skins do início do ano Estarem sendo lançadas agora No Halloween Mas pelo jeito Esse não vai ser o caso Infelizmente Talvez algumas pessoas Queiram comprar as skins ali Mas pelo jeito Foi descartado Aí pela Epic Games E uma parada importante Com relação a gameplay É que hoje voltou finalmente Os altares de alteração E as garras uivantes míticas, tá Né Os itens tinham sido desabilitados Por conta de bugs Meio, eu vou dizer assim Que a galera tinha descoberto Aí com o item mítico, né Que tava meio apelão e tudo mais Enfim, né Agora já foi tudo solucionado Você já pode encontrar os itens Normalmente E pra finalizar Falando então Da próxima atualização do jogo O Janzitz cometeu o seguinte Que a versão 22.30 Foi adicionada aos servidores de teste De pré-lançamento Isso significa que a Epic Continua testando essa versão No Fortnite E ela será lançada Na próxima semana No dia 1º de novembro Que vai ser na próxima terça-feira Então vai ter atualização massiva Que vai terminar Também o evento De Halloween O evento vai durar Exatamente duas semanas Inclusive já comento O que você tá achando Do evento Em breve eu vou trazer o vídeo Mostrando o resultado Da votação Que eu criei pra vocês escolherem Os melhores eventos de Halloween Mas pelo que já deu pra ver Aí nas redes sociais A galera não achou esse evento Tão da hora Como foi nos últimos dois anos Por exemplo Enfim O evento ainda vai durar uma semana Vamos ver se amanhã Algumas coisas apareçam Como eu falei pra vocês Talvez a vassoura de bruxa Acabe voltando Que será bem legal Enfim Vamos ver o que a Epic Games Tá planejando Para o resto dos dias Desse evento aqui do ano Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente embaixo O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Pra você comentar O que acha da teoria Da possível volta Do climbo Através Da cura do líquido cromo Será que isso é possível Eu acho que não Sinceramente Porque tem muita coisa no mapa Tem o esqueleto do Katos também Enfim Teria que mexer em muita coisa ali Mas comenta O que você acha Da teoria também Que tá sendo bastante comentada Aí na comunidade E se você gostou do vídeo Manos Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Mande aí pros seus amigos Também pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes do jogo Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau Tchau